Aqui é o canal ônibus em trânsito, credibilidade e pioneirismo quando se fala em ônibus usados no YouTube. Acompanhe comigo até o final, não há quem não fique interessado neste exemplar belíssimo, pessoal. Para quem ainda não viu, eu vou colocar um card aqui, logo acima, e você também vai acompanhar o vídeo do irmão dele, o irmão dele é de ano e modelo 2000, mas esta unidade é que acompanha em ano 2003, modelo 2004. Eu digo incomparável, pessoal, porque a gente está dentro desse mercado e temos visto, temos pesquisado e tem muitos clientes que nos procuram para a gente analisar, dar uma verificada, preço e questão. A gente acha lógico e óbvio, veículos com o mesmo ano de fabricação deste aqui, que vocês estão vendo na tela, porém, do jeito que está aqui, vou falar para ti, hein? Até lá em garagem, pessoal, é, tem lá uma garagem de uma empresa interestadual lá em Minas Gerais, eu conheço lá, lá não tem nenhum G6, tá? E não tem nenhum veículo, por mais que seja de ano de fabricação mais recente, não tem nenhum nessa qualidade, deste belíssimo Marco Polo Viaggio, da geração 6, é um viaggio 1050. Montado sob o chassis Scania K124 IB, de 360 cavalos, veículo com todos os pneus novos, isso mesmo, arrepiado de pneus, todos eles em rodas de alumínio, tudo impecável, a toda e qualquer prova, pessoal, é o que eu digo, vale o preço, vale cada centavo, é um carro que você vai dar uma analisada e vai adquirir, porque não precisa fazer absolutamente nada, ar-condicionado, gelando o veículo, operando ali na região de Florianópolis, é o próprio dono que dirige o carro, pessoal, isso aí é relíquia sem sombra de dúvidas, e o proprietário está colocando a venda, os dois, esse é o irmão dele, pelo fato de necessitar de um DD, para levar os grupos aí que estão solicitando um veículo, com essas características, portanto, ele vai vender os dois, para adquirir um DD, e você que tiver um DD nessa faixa aí de 280, 280, 290 mil reais, entre em contato com o Márcio, o número de telefone vai estar logo na sequência, no rodapé da tela, e com certeza, você vai fazer um belíssimo negócio. É difícil achar, pessoal, 1050 da geração 6 com essa qualidade toda, olha lá, ar-condicionado, vidros colados, observem esse painel frontal, impecável, conjunto de para-brisas, é o veículo a toda e qualquer prova, você pode vir, trazer um profissional se quiser, e avaliar, duvido achar igual, aliás, está até lançado o desafio aqui. Temos que entrar lá para dar uma olhadinha, e já no acesso ao interior, observamos a qualidade de um carro totalmente original, original, esse eu digo para vocês, merece, inclusive, placa preta, se fosse o caso, porém, devido ao ano de fabricação, ainda não é possível, olha a alavanquinha ali do câmbio Comfort Shift, o sistema está devidamente revisado e calibrado, vem, faz o test drive e saia dirigindo essa máquina. E aqui temos o interior, olha a limpeza e qualidade desta interna, temos 46 lugares, sistema de ar-condicionado, gelando e gelando muito, todo higienizado o interior desta viatura, pessoal. Para você que é exigente, ele conta com um sistema completo de entretenimento, som e vídeo, olha o detalhe da bancada, pessoal, impecável, olha os porta-pacotes com as luzes de leitura individuais, módulo de passageiro, inclusive carregadores de celulares em todas as poltronas. O interior é de cinema para quem sabe o que é a qualidade do Marco Polo da geração 6, bancadinha toda soft, e ali no fundo, lógico, sanitário e conservadora, tudo a qualquer prova, eu volto a dizer, pessoal, a gente fica entusiasmado, porque quando vem um veículo com essa qualidade, quem não gostaria de ter, né? Carrinho baixo, para você que faz fritamento aí, turismo eventual, não tem melhor chassi Scania. Olha só o sanitário, pessoal. Qualidade que temos aqui, está tudinho operacional, todos os sistemas, e, lógico, tudo higienizado. É veículo trabalhando, conta com divisória completa entre salão e posto do condutor, olha o detalhe dos painéis de teto, pessoal, impecável, tudo muito limpo e bonito. E aqui temos a sala de controle, é lógico, o cockpit do motorista, já temos nesta unidade, painel multiplex, observem o detalhe dos acrílicos, dos mostradores, impecável, tudo em perfeitas condições. Aqui você vê uma imagem mais aproximada aqui dos comandos, pessoal. Esse, eu vou dizer para vocês, é de entusiasmar, né? Chassis Scania K124 e B360, veículo de procedência, encontra-se na região de Florianópolis, estado catarinense. Carro trabalhando, só entrar em contato com o nosso amigo Márcio e agendar a sua visita. O proprietário aceita, inclusive, proposta e a troca, como eu já disse, as duas unidades por um dedê, mas conversando com ele, certamente, se você está interessado, vai fechar negócio. E o investimento são 140 mil reais. Como eu disse, aceita a proposta e troca. Funilaria, pintura, perfeitos, está aí, Marco Polo, Viajo 1050 da geração 6, Scania K124 e B360 cavalos, ar-condicionado, pneus, novíssimos, arrepiado de pneu, todos eles em rodas de alumínio. Está aí a oportunidade. Não esqueça, comente imediatamente com o Márcio, inclusive no feriado aí, que viu através do canal Ônibus em Trânsito. Olha só o movimento de final de ano de você com esse carro. Está bonito na parada. Meu forte abraço a todos. Sucesso e excelentes negócios.